Olá, sejam bem-vindos ao canal a este perfil Science Rocks, que tem por objetivo falar de ciência de uma forma leve e descontraída. Eu sou Cristiane Bretas e hoje eu trago para vocês mais um episódio da nossa série O Universo de Medicamentos. Karine Paulo de Souza tem mais um recadinho para vocês. No segundo episódio dessa série sobre o universo dos medicamentos, vimos que o período da farmacologia, conhecido como científico, se subdivide em dois eixos. A sintética foi marcada por alguns acontecimentos, como o isolamento da morfina a partir do extrato da papoula e a descoberta da penicilina, por Alexander Fleming, mediante a contaminação da cultura de bactérias estafilococosauros pelo fungo penicílio. Um outro eixo da farmacologia é a biotecnológica, que se caracterizou por avanço das indústrias farmacêuticas, introduzindo a ideia de que o sucesso nesse segmento dependia de um trabalho conjunto unindo três áreas da ciência, incluindo a medicina, biologia e química, por exemplo. Portanto, no intervalo entre guerras, esse segmento na indústria farmacêutica iria se desenvolver cada vez mais se essas áreas da ciência se unissem, ou seja, fosse um trabalho interdisciplinar. Durante a Segunda Guerra Mundial, na Alemanha nazista, vários experimentos cruéis em seres humanos foram realizados. Dentre eles, destacam-se conhecer os efeitos do gás mostarda e do fosfogênio usando prisioneiros de guerra, muitos dos quais morreram durante os testes. Martelada na cabeça de crianças amarradas para calcular quantos golpes exatamente o crânio aguentava. Esterilização de mulheres nos campos de concentração utilizadas como cobaias na pesquisa através de fármacos e cirurgias. Prisioneiros foram usados como cobaias injetando o patógeno causador da malária para depois pesquisar como tratá-la, administrando todos os tipos de substâncias experimentais, causando a morte de muitas pessoas por sobredose, por exemplo. Além disso, os nazistas queriam conhecer mecanismos para tratar a hipotermia e, para isso, mergulhavam os prisioneiros em um tanque com água gelada por mais de três horas ou até a morte. A partir dessas atrocidades, somado a um acidente ocorrido nos Estados Unidos, onde 76 pessoas morreram envenenadas por sulfonamida contendo 72% de dietilglicol como solvente, levou dois pesquisadores, em 1938, a sugerir os princípios básicos para a realização dos ensaios clínicos para novos medicamentos. O que culminou no estabelecimento do Código de Nuremberg, válido até hoje. A partir desses acontecimentos, se discutiu a utilização de voluntários para a realização de estudos clínicos, culminando na necessidade de se criar os comitês de ética em pesquisa envolvendo seres humanos. A partir da Segunda Guerra Mundial, as indústrias farmacêuticas ganharam mais espaço e visibilidade, sendo consideradas estratégicas pelas lideranças de alguns países da Europa, como a Alemanha, Suíça, Inglaterra e França, bem como para os Estados Unidos e para o Japão, que passaram a utilizar os avanços da química para aumentar o arsenal terapêutico. A partir do Código de Nuremberg, juntamente com esses eventos, trilhou-se um caminho para o desenvolvimento de novos medicamentos, que se baseia na interdisciplinaridade, bem como o estreitamento de relações entre as principais indústrias farmacêuticas, as universidades de vários países e institutos de pesquisa passou a ser firmada, iniciando a partir daí o conceito moderno empregado para a descoberta de novos fármacos e o desenvolvimento de novos medicamentos, baseado em elucidação de algos terapêuticos, desenho, síntese e triagem das moléculas com potencial terapêutico e com essas moléculas foram gerados fármacos a serem incorporados em medicamentos. No início da década de 80, a contribuição da biotecnologia para a indústria farmacêutica ficou mais evidente e alguns marcos importantes podem ser relatados como a produção da insulina humana em 1978 pela empresa de biotecnologia Genentech, liderada por David Coedel, se utilizando da técnica de DNA recombinante, ou seja, moléculas de DNA que possuem um material genético derivado de duas ou mais fontes. Normalmente, essas fontes são de espécies diferentes. Neste caso, um gene derivado de uma bactéria denominada Xerichia coli e de gene humano. No entanto, apenas em 1982, a insulina humana recombinante foi aprovada e liberada para comercialização pelo FDA, um órgão que regulamenta medicamentos e alimentos nos Estados Unidos. O segundo marco foi a produção do hormônio de crescimento GH, em 1981 pela mesma empresa e também através do método de DNA recombinante. Até aproximadamente 1980, a extração do GH era realizada de forma invasiva, a partir de uma glândula encontrada na região cerebral de humanos, denominada hipófise, que é produtora e armazenadora deste hormônio. Neste procedimento, haviam sérios riscos de contaminação tanto para o paciente que recebeu este hormônio quanto para o doador, por alguns vírus, como o da hepatite e HIV, por exemplo. Por último, um dos marcos mais importantes da biotecnologia foi a primeira tentativa de terapia gênica, em 1989, realizada pelo médico William French Anderson, após obter a autorização dos comitês de ética para iniciar este teste a uma menina de 4 anos de idade incapaz de levar uma vida normal, porque sofria de uma doença genética denominada síndrome da imunodeficiência combinada severa, causada por deficiência de uma enzima indispensável para o desenvolvimento do sistema imune. Crianças portadoras dessa síndrome têm baixíssima resistência a infecções e, se não forem tratadas, morrem em geral antes dos 6 meses de idade. São conhecidas como crianças da bolha, por necessitarem de isolamento feito frequentemente por meio de compartimentos de plástico transparente. Sendo assim, mediante esses avanços atualmente no desenvolvimento de novos medicamentos, existe uma fase denominada de pré-clínica, também chamada de não clínica, não envolvendo seres humanos, onde, de forma racional, avalia-se a mecanização de um novo composto, bem como são avaliados seus efeitos indesejados e tóxicos. Somente após uma triagem dessas moléculas, estas serão avaliadas em humanos. No próximo vídeo, vamos falar mais um pouquinho do processo de desenvolvimento de novos medicamentos, detalhando os estudos pré-clínicos, também denominados de não clínicos. Assista então ao próximo episódio desta série. Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, salvem, curtam, compartilhem, sigam o perfil do Science Rocks no Instagram e no canal do YouTube. E se vocês tiverem alguma dúvida, ou quiserem que a gente traga algum assunto em especial, deixem aqui embaixo nos comentários. Obrigada e até a próxima!